Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aka, e galera, bem-vindos a mais um vídeo de agenda aqui no canal do Aka Mais Que Presentei a vocês comigo, tem alguns dias que eu não gravo vídeo de agenda, né galera, tem, sei lá, umas 3 semanas, alguma coisa assim, e eu quero mostrar várias coisas que eu quero trazer pro canal, eu quero comentar algumas coisas aqui que eu trouxe também, essa semana, por exemplo, teve a estreia dos cortes do Aka, que eu confesso que eu gostei muito de fazer os cortes do Aka, tem uma pessoa editando agora pra mim, né, ele tá fazendo esses essas edições, eu acho que essas edições estão bem encaixadas com o estilo do canal, e inclusive eu agradeço demais ao meu amigo Epoto aí, tá, pra quem não sabe quem ele é, ele tá lá no Discord como editor do canal, e ele também, eu, geralmente nos vídeos que ele edita, eu deixo o contato dele, se você tem interesse no trabalho dele, enfim, e galera, teve muita coisa que aconteceu nessa semana, os cortes do Aka, o corte do Aka, pra quem não sabe, é um pequeno recorte que acontece da live, tá, das lives que acontecem nas sextas e sábados, a partir das 19h, se você não participa das lives, vai lá pra plataforma roxa, o link tá aqui na descrição, é só clicar e se inscrever lá, pô, fica mano, 19h, galera, a partir das 19h, tudo bem? Então, muitas vezes vocês deixam dúvidas lá, vocês me perguntam alguma coisa, eu explico essa coisa, certo? E essa explicação, ela pode se tornar um corte do Aka, né, teve, tiveram algumas pessoas comentando, poxa, a minha dúvida virou um corte, é, exatamente, sua dúvida pode virar um corte do Aka, vai ser bacana, inclusive, se isso acontecesse. Inclusive, se você tá assistindo essa live, essa, essa live, esse vídeo hoje, tá, no dia que ele saiu, no dia que ele saiu aqui pro canal pra vocês, vai ter uma live a partir das 20h, 21h, talvez, hoje, uma live extraordinária, uma live especial, onde eu vou dedicar grande parte dela, ou se não, ela toda, a responder dúvidas de vocês sobre o Aka Universalis 4, justamente pra, é, que eu faça os cortes dessa semana. Vou mostrar já na agenda pra vocês o que que eu programei, tudo bem, galera? Ah, e essa semana, galera, saiu um vídeo muito legal, que foi de Raj, ah, um, um, um jogo bem diferente do que eu costumo trazer pro canal, só que é um jogo, galera, que me surpreendeu muito positivo, sabe? Ah, é um jogo que, sei lá, dá pra ver o carinho dos produtores ali, dá pra ver o carinho dos desenvolvedores, e, e ele traz muita coisa da cultura indiana, né, que é uma, uma cultura que muitas vezes nós não temos tanto contato, assim. Eu, quando eu tava jogando, eu tava me lembrando de várias coisas que eu vi lá em, Shurato, por exemplo, eu, eu, eu era um amante de Shurato, eu adorava, eu assisti todo o Shurato, eu achava maravilhoso, e, muita coisa que eu vi lá no Shurato, que eu não entendi o que que era, eu vi dentro do jogo, eu fui atrás também de pesquisar um pouquinho, achei bem interessante, inclusive, eu quero fazer um vídeo, ah, falando se vale ou não vale a pena, ah, comprar Raj, eu acho que é um jogo bem interessante, tá? Ah, e galera, então, vamos lá, deixa eu abrir aqui a agenda rapidinho da próxima semana, só pra gente entender o que que vai acontecer, olha só, essa semana teve isso aqui, né, isso aqui tudo, no domingo, na segunda, só tivemos o da Invasion, eu não consegui gravar mais nada, foi basicamente isso, e a partir da terça-feira, começou o corte do Aka, eu espero que vocês tenham gostado, se você não sabe o que é o corte do Aka, dá uma conferida lá, tem vários cortes do Aka já, se não me engano, o primeiro foi exatamente falando sobre a ideia de quantos de Pro Europa no Verso 4, Ah, o Aka, os cortes do Aka vão ser só sobre a Europa? Não, eu vou fazer cortes do Aka sobre outras coisas também, com certeza, o que a gente jogar, que vocês tiverem de dúvida, que eu achar pertinente, eu vou tentar trazer como corte do Aka pra vocês, tudo bem, galera? E aqui na sexta-feira, nós tivemos Raj, justamente esse jogo que me surpreendeu, eu confesso que a gameplay que eu gravei não foi a melhor gameplay do universo, eu tava com bastante sono no dia que eu gravei, mas, mas, mesmo assim, eu achei que o jogo foi muito legal, tá? E por isso que eu quero fazer um vale a pena dele, eu pretendo soltar hoje ainda, tudo bem, galera? E galera, lives aqui a partir das 19h, na sexta-feira de sábados, por favor, me acompanhem lá no Twitch, tá? Pra vocês não perderem, e nessa semana, galera, eu pretendo trazer vários vídeos aqui do Democrae, se você olhar aqui, e justamente porque o jogo é maravilhoso, o jogo é muito legal, eu acho que vocês aceitaram bem o jogo, e se vocês continuarem curtindo o jogo, continuarem dando um respaldo positivo aqui, eu pretendo prolongar essa série, tá? Eu pretendo prolongar essa série, mesmo pra outra semana e tudo mais, não tá marcado lá pra outra semana, mas enfim. E além disso, nessa semana aqui, vai ter Swords of Scandals também, que é um joguinho que eu achei bem da hora, os desenvolvedores me mandaram aqui, e eu quero mostrar pra vocês do que que se trata também, tá, galera? Hoje ainda, eu sei que o vídeo de agenda não tá saindo no meio-dia, ele tá saindo bem mais tarde do que isso, mas eu ainda pretendo soltar o Hearts of Iron 4 tutorial, eu vou gravar exatamente depois que eu terminar esse vídeo de agenda, e eu vou soltar pra vocês, não vai ter edição, não vai ter, galera, não vai dar tempo de eu fazer isso, se eu quiser soltar o vídeo hoje, mas enfim, e se tudo der certo, eu vou gravar um Vale A Pena Também de Rádio ainda hoje pra vocês, não prometo 100%, mas eu vou tentar fazer isso, tudo bem, galera? Então, é isso, é isso, nós temos pra semana, a Europa vs. 4, Oda e Invasion continua, tá? Essa série vai continuar, sei lá, até eu cumprir um objetivo, eu acho, a não ser que haja uma atualização, ou percursivo, alguma coisa assim, mas, por enquanto, é uma série que eu tô achando bem legal de jogar, com um objetivo bem diferente, né? Eu gosto dessas coisas dentro do Europa vs. 4. Galera, é isso, tá? Se você não me acompanha no Twitch, de novo, o link tá na descrição, clica lá, me acompanha lá, vocês listam com certeza, e outras lives exploradas como a de hoje, a partir das 20 ou 21 horas, vai depender quando eu terminar de gravar essas coisas, e também, galera, se você não acompanha o Discord, vai lá pro Discord, cara. Sabe o que aconteceu? Aconteceu uma live de Among Us, que eu organizei de última hora, tá? E eu chamei muitas pessoas ali da... A galera do Discord mesmo, e a Tigris participou, alguns amigos meus, amigos na vida particular mesmo, também participaram, e foi muito divertido, e talvez você que não me acompanha no Discord perdeu isso, entendeu? Então, o VOD tá lá no Twitch, se você não estiver acreditando que foi divertido, dá uma olhada lá, e vem pro Discord, pra participar dessas coisas que acontecem, tudo bem? Então é isso aí, galera, meu nome é o Maka, mais um abraço de vocês comigo, aquele abraço e até o próximo episódio, tchau, tchau. Tchau, tchau.